E aí, gostou? Nossa, meu porra. Nossa, uma draga, velho. Eu me vi pelado aí. Só pra vocês verem como a galera é filho da p***, quer fazer graça. Me atropelou, não parou. Mano, vamos embora, eu tô com a metade de dor, não. Meu Deus do céu. Morre não. Calma aí. Tá bem? Passar jogo. Nossa, sim. Passar. Tomar a nossa. Que no... Que nojo. Aqui é nossa casa com... Nossa? Aqui é nossa casa com... Nossa. O melhor de tudo. Que que ele fez? Eu vou desviar. Tá metaflético e cego. Essa é a nossa casa que a gente vai mostrar pra vocês. Bom dia, né? Não, hoje. Mas hoje... Eu cabelo com a Valdeira, tô com a boca branca. Não, tá suado. A gente vai lá pro CTN. Hoje vai ter uma noite especial da 272 Clube. Onde vai ter só carro americano. Quer dizer, só não, né? Tem de tudo, mas... É uma noite temática de carro americano. Vai ter os Ford's e os Chevrolet's, né? Que são americanos no Brasil. Já a Pinha vai gravar tudo pra vocês. O lado da visão dele. Enquanto a gente vai gravar a saída de evento. E mostrar alguns carros lá. Fechou? Fechou? Fechou. Eu falei com você. Falei com ele. Nossa! Brutal. Isso pisa no meu texto. Pô, mas que tênis de merda também. Você deixa no mesmo bagulho. Aí, hoje a gente vai de festão. Nossa, olha a dificuldade que ele abriu. Olha a dificuldade pra abrir a maçaneta. Meu Deus do céu. Calma. Tá difícil? Você quer uma ajuda? Aí, abriu. Pelo menos não quebrou, né? Faz os barulhos. Faz os barulhos. Mas leva a gente pros eventos. Como eu tô sem o meu, pra quem não sabe, a gente tá fazendo o Civic Si, eu vou bater. Eu não vou segurar. Meu Deus do céu. Vai ficar aqui, tetraplégico? Eu tenho o Civic Si, que tá um ano na oficina. Vou bater de novo. Vai bater. Tenho meu Civic Coupé, que a gente ficou pronto, ia gravar pra vocês, mas zoou a linha de freio. Aí, o mecânico acabou de mandar mensagem. Eu peguei o acorde do Matheus, que ele acabou vendendo já. Aí, a gente pegou essa peça do meu pai e a pajero da minha mãe, pra ficar rodando. Aí, quando a minha mãe precisa, quer dizer, a gente usa esse carro. Aí, quando esse carro não pode, eu pego o carro da minha mãe e eu fico trocando. Mas, em breve, a gente vai ter um carro no canal de novo. Tá foda? Eu gasto mais dinheiro em carro. Vou buscar tudo quebrado, tudo pedido. É tudo igual o dono. Não anda nem f***. Bom, é assim que eu desmonto o Lego. O Lego, vai tomar um f***. Falta de sacanagem, cara. Ai. Pô, minhas costas, não vai. Minha cabeça, imbecil. Olha o Chico, peraí. Olha o Chico. Não. Beleza, aí você larga aqui. Foda-se, as pernas fazendo drift. Nossa. Beleza, eu vou aqui, de ladinho. É de quebrada, né, pai? Aí, pronto. Larga só no meu saco. Pega no bumbum. Agora, mostra pra eles como que se desmota uma cadeira. Olha só, eu trabalhei no McDonald's, por exemplo, criança. McDonald's. Tem S. McDonald's. McDonald's. E lá na pólice é Mc. Se liga. Eita porra. Tá saindo da Jalumã. Tá saindo da Jalumã. Caralho. Olha, o Edwin vai contratar ele pra formar um. Contrata nós. Aí, ó. Fica assim. Rapaziada, vou mostrar pra você que tá aqui agora. Olha o carro do Jiu-Jitsu, véi. Que mono. Olha isso, véi. Maravilhoso. Mortal Cobalt. Mortal Cobalt. Ah, não. Nossa. Mortal Cobalt. Caralho, mito nessa. Eu quero agradecer a minha mãe, a meu pai, aos treinadores, todo mundo que fica apoiado pra chegar até aqui. É mais simples você dançar do que tá no Jiu-Jitsu. Meu Deus. O cara fazendo de queijo? Vou encher de leite, vou mandar com o Jalimão. Galera, pra quem não sabe, esse daqui é o CTN, ou mais a avenida que todo mundo arruaça pra caralho e tudo mais. Dabu, fala pra gente, qual que é a programação pra hoje? Cada um cuidar da sua vida, vai cuidar da sua. É muita patada pra quem não mexe o pé, não é mesmo? Vai pelo meio da rua, porque se alguém vier rápido, o cara pode desviar pros dois lados, é uma piada. Certo. E eu falei, o cara falou, é esse ano? Eu sou. Ah, mas vai que ir, né? Vai sim. Homem shit, my friend. Rapaziada, vamos ser filha de ***. Chegamos no CTN aqui, vamos mostrar o óleo de vocês. E aí na hora da entrada, olha o carro que a gente achou. Pra quem não sabe, esse é o carro do Nicolinha Garage. Ele vem esse busco. O que que eu vou fazer? Uma vez ele chegou e colou um adesivo no carro, no meu Jetta. Só que simplesmente chegou e colou. Aí eu tenho alguns adesivos que já estão velhos, que a gente não dá. Tá velho, então não dá pra gente doar pra ninguém. Se eu tiver pegando, esse adesivo vai colar tudo no carro do Nicolinha e espalhar pelo carro dele. Vai ficar fudido de velho. Vai ficar lindo. Mas o melhor de tudo, o que eu gostei mais, foi esse farol aqui, velho. Olha que farol bonito da ***, velho. É bravo, é bravo. Fala aí, quantos adesivos você conseguiu pegar? Dois, dois adesivos. Vamos colar um. Biturbo. Vamos colar um aqui na frente, velho. Tem que ser um na frente e um lá atrás. Ó. Em cima ou no Volkswagen? Em cima? Assim? Não, em cima. Ah, tá. Meu Deus. Aí, ó. Debe Brasil, no motor agora, hein? Aqui vai conseguir mais duas cadeiras de motor. Nossa. Que piadinha infame. O que você acha que ele vai falar pra você? Ele vai me derrubar da cadeira, certeza. Nossa, vai ser... Ele vai me derrubar da cadeira, certeza. Tá difícil aí pra colocar o adesivo? Calma aí. Rapaziada, quiser envelopamento de qualidade, contrate o Barba. Nossa, eu pensei que você ia falar Autac. Você ia falar alguma coisa assim. Pra quem não sabe, apesar dos carros serem envelopados pela Autac, O nosso adesivo também é da Autac. É material Autac. Nossa, é verdade. Por isso que a qualidade é top. É isso mesmo aqui, ó. Autac. É porque tá cortado. Não, fala aqui no vídeo. O cara que tá adesivando pra você não é da Autac, né? Você não fez o treinamento, né? Tá meio ruim. É. É meio tetrafléxico ele. Rapaziada, olha o resultado. Ficou meio torto? Ficou, mas... Agora... Nossa, o outro tá manobrando carreita. Tá fazendo balão. Ele vai chegar aqui, ele vai ficar tipo, caralho. Meu carro foi vandalizado. Bomba na live. Cadeirante maldito. Centraliza, por favor. Legal. Aqui, ó. Conseguiu errar. Tá centralizado, porra. Tá no meio. Mano do céu, véi. Ô, Gabriel, você precisa gravar a reação dele. Eu vou gravar. Faz o seguinte. Liga pra ele. Fala, Nicolinha, achei seu carro. Cadê você? Vamos ver a reação dele. Rapaziada, é difícil. Esse envelopador aqui, a gente encontrou lá no... Em meados do Paraguai. Calma. Tava precisando de ajuda. Emirados do Paraguai. Emirados do Paraguai. Filho da puta. Calma aí. Calma aí. Vai ficar o i. Ui. Eu já achei seu carro. Tô aqui nele e eu não tô te achando. Tô aqui deve comendo. Ah, demorou. Depois vem aqui no seu carro. Que? Depois vem aqui no seu carro. Tá bom. Tá com o meu barrigo. Olha lá o estupa. Estupa. Calma aí, da hora. Sobe. Rapaz. Calma aí, rapidinho. Então eu vou guardar ali. Beleza, beleza. Rapidão, rapidão. Demorou. Ele tá comendo alguma coisa. Vamos lá, depois a gente vem aqui com ele. Mano, vai ser muito bom a reação dele. Ô, Barba. Só que você vai ter que... Olha como que ficou, véi. É sério. Se ele te derrubar da cadeira, eu vou achar o bico, véi. Depois de te ajudar, é óbvio. Depois de me ajudar, sei. Aí, olha quem tá no rolê. Estupinha. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Precisou de peças e acessórios, hein. Ah, aí sim. E aí? Da hora, mano? Suave? Na paz, da hora? E aí, como tá? Tranquilo? Da hora? Tudo bem? Oi, tudo bem? Vocês estão filmando o carro do Vileiro? Nossa. A gente colocou o celular, a gente vai ficar puta. É, puta mesmo, ó. Tom. Tira é papo com o Dub. Ô, mas será que ele vai derrubar o Dub hoje? Ah, não sei não. Vai derrubar não. Você acha que ele vai ficar de boa? Eu não confio. Eu não confio nele, não. É vileiro. Ele é vileiro. Ele gosta de bomba na live. É capaz de fazer na live e der uma rasteira nele aqui. Toma cuidado. Ele é vileiro. Muito bom. Agora a gente tá indo pra onde? Fala aí. Pra lá. Cuidado da minha vida e de você, cuidado da sua. Nossa. Caraca. Eu vou ser atropelado aqui agora com o Sport? Você ouve em qualquer lugar, outro igual. Nossa, velho. Caralho, meu. Eu vou aguentar. Pesado, velho. Ah, tá guiado as patadas hoje. Caralho, só tá o barba hoje. O problema é que você merece, né? Tá em peso. Nossa. Rapaziada, pra quem não sabe, esse aqui é o CTN. Muito louco, né? Vários lugares pra comer e tal. Os carros estão parados aqui à disposição. E você? Faz o quê? Faz o quê? Hã? Olha a cara do 10 segundos. Tá caçando o hype pra ver se melhor o engajamento dele, tá? Eu vou falar que o engajamento dele tá menos, tá dando traço. Tá dando praço que a velha da Porsche abandonou ele. Agora ele vem encostar aqui, né? Tá bom. É, foda, né? Esses caras sobem no minóis pra querer hype. Tô acostumado, tá? Caralho, de céu. Acabou. Dumb e delete. Se mexeu alguma coisa no meu carro, eu vou quebrar as tuas pernas e você não vai mais andar. Eita, falei. Mágica, aí volta o carro dele, aí volta o Nicolinha presidente, a roupa que ele tá usando de manhã. Ô, eu vejo gente do céu. Cagando. Mas é assim que funciona, canário. Famoso, tô no hype. O engajamento tá vindo 22. 23 quando eu entro lá, vou dar uma morada. Rapaziada, andando aqui pelo CTN, olha essa roda, que bagulho louco, velho. Muito linda, né, velho? Prefiro a roda do Monza ou essa do Astra aqui? Qual que você acha mais bonita? Tem as duas, olha. Olhando aqui, olha. Cara, eu prefiro a do Monza, hein? Eu acho a do Monza muito mais bonita. Zero de larga, velho. Tá, né? Ah, dá. E eu não gosto de cromado, acho cromado meio estranho. Mas no carro ele combinou, velho. Ficou bonito. Eu vou lá fora agora, se meu carro tiver sabotado, vai apanhar você, o seu cinegrafista ou o cinegrafista. Eu tô avisando. Olha aí esse golzinho, velho. Esse é o golzinho do... O aguinho tá fina, hein? Da hora. Rapaziada, olha a cor desse Mini Cooper, velho. E material o que é? Mano, o Autac. É o Adamantio? É a satinha da Mantio e em cima o Mighty Green. É, da cor do meu jeito. É, da cor do seu jeito, pode crer. Pô, se eu não aparecer no canal hoje, mano, eu arranco o adesivo, mano. O adesivo lá atrás, ó. Tem lá o documento. Eu vou levantar o pau pra ele sentar. Presta a cadeira, eu tô com dor no joelho. Desculpa, moça. Merecido, acho que a gente viu o dólar pra ele. Fala, você tá na live. Fala, mano. Fala na live. Fala na live, aí, fala. Beleza. Fala alguma coisa agora. Presta a cadeira, vai, levanta. Vai, para de fugir, mano. Levanta a pau. Levanta o barco. Só ignora. Eu preciso que ele vire. Porque se eu for atropelar ele agora, ele vai ver. Como atropelar um PCD. Briga de PCD. Agora eu fudei ele. Agora você não consegue. Filho da fú. Deu o seu pé? Pô, agora ele virou o PCD ao dobro. Doeu o pé dele, mas o meu não. Não, tá tomando meu pé. Na moral, até o final do dia o Nicolinha vai treinar comigo, velho. Eu tô pegando pesado. É que a gente não gravou, turma, eu tô pegando pesado. Até agora eu vou fazer publicidade pro Dami Brasil. E aí, gostou? Mano, nem fudendo. Só pode tirar isso aqui. Ou você vai pagar pra estar no meu carro. Esquece. Eu não vou deixar aqui. Ó, é só eu sair e vincular o negócio de adesivo. É, pô, no Dami agora. Fala, você gostou. Cala tua boca, eu vou arrancar isso aí. Vamos mandar sair daqui. Fala que é mentira. É que é que o seu carro fica com a dinâmica melhor. Fala, não. Não, vem ver. Qualquer coisa, briga com o Barbaro. Ah, olha o Drago. O Drago também vai rolar. Eu sou o único que não pode ter feito isso. Eu tô sem palavras. Você perguntou, cadê o Dab? Aí, ó. Cadê aquele filho da puta do Dab? Você quer dizer? Vai, vou ligar o farão, vai. Vai, liga o farão aí, vai. Nossa. Arvo de Natal? Você já comprou pisca-pisca pro Natal? Arvo de Natal? Bomba. Arvo de Natal você é invejoso. Não foi bom gosto? Não, bom gosto demais. Cadê a Tiguan, pai? Cadê a Tiguan? Tiguan tá guardada. Achei que ele ia ficar puto, todo Nutelinha. Eu vou ter que zoar mais. Você ficou putinho, eu quero que você se foda. Não, eu vou ousar. Vou ousar e vou começar todo dia assim, ó. Gente, tá aqui, ó. Ó, Dab Brasil, meu melhor amigo, ó. Ó, é que bonitinho, ó. Ó. Vou deixar... Esse aqui é bom, hein? Não, eu tenho que risco da caramba, que adesivo bom. Foda pro Nicola, que ele é vagabundo. Nossa. Eu vou procurar uma adesiva do Nicolé no teu carro. Se não tiver, eu vou riscar teu carro. Quem fez... Nossa, velho. Quem teve coragem de fazer isso? Vai. Eu passava a perna, esses malucos. Ó, na moral, quem foi o Barbudo que fez isso, velho? Ó. Não fala assim. Você ficou cabreiro com isso? Não, pé atrás, eu já vi. Ganhou mais duas cadeiras no motor agora? Os três patetas, ó. Japa Dab, Dab Brasil e Barbadab. Maravilhoso. Melhor equipe que tem. Ó, bela bosta. Rapaziada, é a primeira vez que eu vejo um golfe assim, velho. E a GTI ainda, hein, mano? Caiu um top, hein? O seu adesivo aqui? Ah, é Martini Racing. Da hora. Comenta aí, tem esse golfe na sua cidade? Onde você mora? Você já viu um golfe desse? É raro, hein? Bonito pra caralho, ó. E a GTI ainda. Não, mas fala pra gente, você não gostou? Adorei. É tudo que eu queria no meu carro, adesivo do Dab Brasil. Aqui e atrás. Ficou o tortão pra esquerda? Ficou, mas... Eu quero dizer que o Dab Brasil tá atrás de você. Errei. Tá? Errei. É a sorte que ele não ameaça em nada. Eu já engravidei, hein? Pra te engravidar também é rapidinho. Vou lá, cadera do Dab e o adesivo do Nicolinha. Já fiz isso. Só que você vai ganhar, tirou. Tirei não, saiu. O Jetta ficou. Eu mandei o Jetta embora pro ganhador. Mas você mandou sem lavar, né? Porque sai na ducha. Pessoal, por favor, ó. Parem de seguir Red.Celtas. Isso não vale nada. Pode parar. É má influência. O que carro é esse? Pela... Ô, Barba, pelo amor de Deus. Fala que carro é aquele marrom. Um Cruze. O quê? Ah, não. Ah, não. Ele falou que isso aqui é um Cruze. Ah, não, rapaziada. Parece. Na boa. Que Cruze bonito, hein? Mas e aquele Corsa Classic? Não, parece... Eu pensei que era até um Logan. Alguma coisa assim. Um Logan. Logan? Logan. Sei lá. Vai embora, não volta nunca mais. Nossa, cruel. What the fuck is this? É a espinha de Taluda. Nossa. Ficou da hora, velho. É a primeira vez que eu vejo mais espinha assim. Corracional, o terror. Ó. RR. Top ou não? É sonho ou não é, pai? É meta, né? É ovo. É. Eita, olha o que vai atrás. Eita. Opa, galera. De Coreia tá com inveja. Inveja não. Inveja. Inveja não, eu também sou PCD. Só que eu não fico... O único que tira foto de você é o Detran. Ele... As multas, o CT lá. Ó, Dub Brasil quer se divulgar em cima do meu polo. Pronto, falei. Eita. Opa, na live. Na verdade, eu quis deixar o seu polo menos feio. Ah, mano. Eu tô falando que hoje vai dar verda. Eu tô provocando demais. Ó, ó. Olha lá ele dando uma piscadinha pro senhor. Vai ser bozo. Sabe o que eu tô andando com isso aqui? Tô devendo dinheiro pra ele e tô tendo que ficar andando com isso daqui. Vou ter que andar seis meses esse negócio aqui por causa das parcelas que eu tô devendo pra ele. Mas tá bom, viu, Dub. Minha vida vai melhorar. Olha aí. Pra melhorar, precisa trabalhar. Coisa que você não faz, irmão. Eu tenho CNPJ. Eu pago o décimo terceiro. Eu não recebo. Chama. Prova isso aí, hein. Porque eu tenho coisa de prova contra. Ele tá muito... Qual o nome desse carro? É o Blue Celta. É Blue Celta? É o Blue Celta. O Blue Celta. Ô, Dub. Tem que botar a prova. Agora é uma piadinha muito, muito infame. Sabe qual é o carro que joga futebol na terra? O Gol Rally. Na moral, dá essa... Não, não. Sai daqui. Vai. Para com essa merda. Vai. Sai daqui. Você é muito ruim. Ó, eu deu até as contas aí mandando. Como você é ridículo. Hummm... É muito bom e barato. Coisa de pobre. Hummm, 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 hummm O que é? Cosme Damião Ai tá dando doce pra as crianças? Cosme Damião Ela acha que é Tá dando doce pra as crianças Faz o nome aí Dá um saquinho pro dub Cosme Damião Doce da macumba Você vai dar isso aí pra quem? Eu vou comer Dá pro seu filho se não deu nada pra ele Não deu nem a pensão Paga a pensão vai ser buzo Ó fazendo borrachão Ó fazendo Meu Deus Não pode fazer Tá dando grau também Ó o grau do dub Puxaram o grau Graça Vira o zoom Porque eu põe a mão na cadeira Eu queria comer Nossa agora que eu vi o desenho em volta do pacote Nossa 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 Nicolinha Fala pra gente se ficou bravo ou não Ah puta palhaçada né mano Na moral Sacanagem né velho Vai colocar o adesivo na frente e zoar meu carro Mano eu vou pegar a hora que ele A hora que ele tiver com os carros dele eu vou pegar e vou zoar Tô com a chave aqui do carro O dub tá morrendo de frio lá O carro tá parado bem ali mano Aí rapaziada acabei de pegar a blusa do dub aqui no carro Vamos voltar pra lá Espero que dê bom né mano E aí dá um salve Dá um suave aí Suave Olha essa áudio rapaziada do céu velho Mira demais Olha o dub no telefone Dá um close Rapaziada vou falar pra vocês o que aconteceu agora bem chato aqui Aonde a gente grava aqui é uma ciclofaixa como vocês podem ver Só que lota de gente aqui como vocês podem ver no vídeo Então fica muita gente E a gente tava aqui parado E aí Vem um ciclista querendo fazer graça Puta de um moleque Filho da f*** Ele veio derrapando de um lado pro outro bike E a galera deu espaço pra ele passar Só que ele tentou passar entre o espaço que tá eu e a cadeira Ele não conseguiu passar E acabou batendo na minha cadeira Bateu nos meus pés Bateu nesse pé E o pé tá doendo Aí você vai falar Porra, mas como assim? Você é tetraplástico? Não tá... Sim, eu sinto O que eu não sinto é a pele Mas na minha lesão eu consegui sentir o tornozelo, por exemplo Que é onde tá doendo mais A gente vai continuar esse tele-vlog aqui Não sei se vai ter mais coisa Porque a gente vai ficar aqui até terminar o vídeo E depois na hora que for pro carro eu vou dar uma olhada Porque eu sinto pouco do pé Se eu tô sentindo dor É porque tá doendo muito Entendeu? Se eu tô sentindo um pouco de dor É porque tá doendo muito Pra eu conseguir sentir Então eu tô... Só pra vocês aí Como a galera é filho da... Quer fazer graça Me atropelou com a bike Não parou Penseu Foi embora O Barba ficou puto Porque ele não parou Chicou ele Ele não olhou pra trás Só pegou a bike e foi embora Mas mano, como é que tem uma pessoa tão ruim Ao ponto de acertar um cadeirante Que tá parado Porque ele tava fazendo graça E ia embora sem falar nada E aí piora Agora eu que tô sentindo dor Qual é o nome desse carro? Toyota Corolla Mentira Nossa Eu ia falar que era um Acordes Wagon Polaca Pelegrini Eu vou chamar lá na live Brava Sabe de onde ela tá? Do Japão Nem ferrando Tá na minha casa Ela chegou Tá todo mundo gravando aqui ó Ó Ó Polaca Ela falou O Dambi tá aí Eu falei tá Ela falou que era um Oide O cadeirante mais sexy do Brasil Do Japão mano Mentira Caraca meu Fala pra eles, Zicolinha Passou Ah, vai tomar um suco É muito gostoso O que? Nossa, é verdade Conta aí Mentira, fala O moleque veio numa bike num gás da porra Aqui? Aí a galera saiu pra ele passar Ele veio Saiu quando o cara veio freando Derrapando a bike Aí ele não conseguiu frear direito Chegou aqui batendo na minha cadeira Batendo nos meus pés Meu pé tá doendo E você sente? Não, eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu não sinto pele Nossa Eu sinto da pele O outro dia ele desceu do carro Aí começou a dar espasmo na perna dele Assim eu falei Ai, mentiroso Ele fica metendo o oco Ele foi de teto Ele até atraiu o braço Olha lá Mancando Marrasta a fã A mancou Ei, tava falando aqui ó Qualquer coisa a gente passa na farmácia Pega um remedinho Tal Ou a gente só fala Chega no pronto-socorro Fala Então doutora Ele tropeçou Saiu correndo Tropeçou Caiu A gente pegou essa cadeira de roda no meio da rua aqui Entendeu? No máximo pro dub Ela tem que levar agora pra fazer um alinhamento Balançamento Vai que, né? Nossa, é Ó, tá meio torto aqui até O hospital do Rodrigo É o que? Alinhamento e balanceamento Pra ver que vai que você regulou alguma roda aí Vocês são muito filhos da... Saibam disso Vocês são muito... Rapaziada, chegou aqui E ele... Tá aqui, tá aqui ó Mano A sua carona Você faz zoeira porque eu tô doendo seu... Nossa, pra namorar o bolo Eu tô doendo uma porra Nossa, velho Tardendo, tá ligado? Você sente bagulho latejando assim Não sei Meu foda Beleza Beleza, eu não ando, mano Eu já tenho a cadeira pra montar o bolo da roda Mas mano... Tá doendo pra caralho Mano, vambora Eu não tô aguentando de dor não Tá foda mesmo? Não, não é minha Não, precisa nem ligar a câmera Não, tô ligado Tá dando? Não, vambora Corta, corta Corta, corta, corta Galera, infelizmente aqui pro dub Perna delete Perna não, não É A perna já é delete desde... Né? Nossa, velho Sabe qual o foda? É Imagina eu explicando isso no médico, viado Se eu tiver trincado o pé, alguma coisa assim Puta, é? Então, eu tava parado Aí uma bicicleta me atropelou Eu já tava na cadeira de rodas Agora eu tô na cadeira de rodas duas vezes Nossa E como que você sabe que trincou? Porque tá doendo Mas você não é tetraplástico? Sim, mas doutor Dá tilt, viado Ô, vê pelo lado positivo Você vai ganhar mais uma cadeira de rodas Nossa, velho Vou ter que lá fazer o olhamento e o balanceamento Ô, Rodrigo vai ter que usar patis No pé Cadeira roda Tá doendo e é o pé que você tá me zoando Aí você vai usar a cadeira e o pé vai usar... Ai, eu desgrado, tá doendo, porra Calma, travou aqui É engraçado porque eu não sei que tá doendo Ai, pela puta Ele vai ter que usar a cadeira e o pé vai ter que usar patis Não, passou, passou, chega É sério, é sério Pô, o bagulho tá doendo mesmo, mano Tá, vamos dar um pulinho na farmácia lá Vamos pegar um... É sério, você fica balançando a cadeira fazendo graça, mas tá doendo, velho Não, mas aí o bagulho, não tem culpa aqui no asfaltado É, meu irmão vai ficar falando que eu vou usar patins e é engraçado Calma, patinete Foto da porra, velho Quando você me viu parar de trabalhar Na chuva a gente ficou... quer dizer, você Mas na chuva a gente trabalha, a gente trabalha Vinte e sete, oito, vinte e oito horas por dia Calma aí, calma Aí na hora que eu tô machucado os caras querem fazer graça Não, qualquer coisa a gente vai no médico e é isso aí Tá doendo ainda? Tá, velho, bagulho tá doendo pra porra, mano Estranho, não tô te vendo mancando Não, parabéns Muito bom Pra você que fez a piada e pra você que tá assistindo o vídeo de Rio Parabéns, vocês vão pro inferno De verdade Estão rindo de um cadeirante que tá atropelado Tá descendo um comboio aí E aí, você acha que foi só uma dorzinha de leve? Se for inchar, se for ficar roxo vai ficar amanhã É O máximo que pode acontecer é você não andar Mas... Ah, nossa, velho Ah, não Não, o máximo que pode acontecer é você não conseguir dormir, mano O pé não, tira o pé do tênis Tira o pé do tênis Nooo Tira o pé do tênis 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 Ah, isso é um espasmo Ele mexe sozinho Que gostoso, mano É Olha, ele pegou bem aqui, ó Pegou bem aqui, rapaziada Aqui foi onde pegou Que eu sei que pegou Que eu vi Agora vamos ver o tornozelo Não tem nada roxo Por enquanto Não Que que você acha? Eu acho que não fez nada Só psicológico mesmo Tá meio roxinho Tá meio roxo ali Bem aqui Bom O tornozelo pra mim Olhando daqui parece que tá um pouquinho inchado Mas acho que é só Como Vamos fazer assim, mano Vamos terminar esse vídeo amanhã Quando eu acordar Demora Fala pra finalizar pra galera Rapaziada, já é de manhã Eu acho que eu acordei meio tarde São umas Onze, quase meio-dia Enfim Vamos ver como tá o pé do Duby Eu ainda não mandei mensagem pra ele Então Vou descer lá Vamos falar com ele Será que tá ruim? Será que tá bom? Cara, eu Eu acho que O máximo que pode acontecer É ele não levantar Mas Como se isso já não fosse acontecer Vamos ver se ele tá aqui, né? Deve tá dormindo Ué Curou rápido, né? Deve ter saído andando Bom, é isso aí, rapaziada Tamo junto Duby saiu por aí Foi passear É nóis, até o próximo vídeo Tipo Tipo Tipo